Música Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Nesse vídeo eu quero fazer pra vocês um doce de manga verde Eu vou estar testando pela primeira vez esse doce Porque eu nunca fiz Ela está testando junto com vocês Então vamos começar o nosso vídeo E chuva caiu lá fora Eu estou aqui descascando as mangas, gente O primeiro passo é pegar no pé Lavar ela Depois retirar a casca dela Igual eu estou fazendo aqui A gente retira isso aqui Depois a gente vai tirar a polpa dela Vou mostrar pra vocês aqui Vendo, aqui a gente tira essa parte aqui Essa parte a gente vai usar O caroço a gente vai descartar Essa manga que eu estou usando aqui é manga abacaxi Aí vocês podem fazer com qualquer manga que vocês tiverem aí Só que tem que estar verde, né? Música Eu coloquei aqui a polpa da polpa da polpa Da manga pra ferventar Aí depois que ela ferventar eu vou voltar e vou mostrar pra vocês o outro passo que a gente vai fazer Aqui está no fogão a lenha, né? A gente está tentando aqui acender ele Gente, a manga, né? Está bem ferventadinha já Descartei aqui a água dela Agora eu vou levar a manga pro liquidificador Pra gente bater Tem que ser aos poucos, né? Porque a gente não vai usar água nenhuma aqui Então a gente vai colocando de pouco a pouco Aqui, gente, bati bem batidinho o liquidificador Quem não quiser usar o liquidificador Pode deixar a manga cozinhar mais tempo Deixar ela bem mais molinha E já pode passar ela diretamente na peneirinha Não tem necessidade de passar no liquidificador, não Só que passando no liquidificador Eu acho que fica mais cremoso o doce Não é por isso que eu estou... Quando a gente passa na peneirinha, gente A gente tira todo esse bagaço aqui da manga, ó É muito interessante a gente passar, né? Pra tirar isso aqui, ó Senão fica um doce feio depois, né? Não fica um doce bonito Isso que eu vou descartar Ó, gente, que linda Aqui tá a polpa da manga Vou passar novamente pra panela que eu ferventei Aqui agora a gente já vai fazer o doce A quantidade de açúcar, gente É assim, vocês vão colocando e vão verificando aí se tá... Se tá bom, né? Se tá, assim, no sabor de doce Também não pode ficar sem doce, mas fica ruim, né? Pra esse tanto aqui, gente, de polpa que eu tenho, de manga Eu vou colocar um quilo de açúcar Aqui eu tenho 500 gramas Tô medindo aqui nesse copo medidor Eu coloquei um Agora eu vou colocar outro desse aqui pra dar um quilo Já mexi aqui, né? Que tava grudando Vou colocar mais um aqui Mais um Aí dá um quilo Aí depois eu vou provar Se ainda não tiver doce suficiente Eu coloco mais Aqui como, né? Eu tô fazendo assim Sem ter uma quantidade certa Então não tem como eu falar a quantidade de açúcar certinho pra vocês Mas aí vocês vão colocando açúcar E vão experimentando Até que ficar o gosto de vocês Mais doce, menos doce Pessoal, eu vou colocar mais meio quilo de açúcar aqui Eu provei aqui E vai ser necessário, né? Colocar mais Aí eu tô colocando E é que agora, né? É só ir mexendo Até ele desgrudar do fundo da panela Eu já provei aqui, gente E esse doce é uma delícia, viu? Diz que ele ainda não tá pronto E ele já tá gostoso Hum, uma delícia Gente, quando vocês estiverem fazendo esse doce Não pode parar de mexer E ele pula também, viu? Não pode parar de mexer Porque senão ele vai grudar E vai queimar Vai queimar no fundo, né? Vai ficar um doce feio E com gosto de tostado Ó, gente Que lindo que tá ficando esse doce A medida que ele vai ficando pronto Que começa a ficar pronto, né? Ele vai ficando transparente Tá vendo? Tá muito lindo Eu tô mexendo ele aqui Pra ele não grudar Ele pula um pouco na gente Tem que tomar muito cuidado, gente Quando vocês estiverem mexendo Porque ele pula um pouco, viu? Tá quase pronto Que lindo Aqui, gente O doce já ficou pronto Ele tá desgrudando bem do fundo da panela Ó Vê não? Quando a gente mexe assim, ó Já dá pra ver bem o fundo da panela Ele também tá um doce bem transparente, ó E pesado, ó A gente vai vendo assim, ó Que o doce vai cair bem lentamente E ele fica por cima Tá vendo? Que ele cai e não esparrama, ó Demora a esparramar Então esse é o ponto que a gente vai Que a gente pode tirar Isso se vocês quiserem Que ele fique de corte, né? Pelo menos eu quero Que ele fique um doce de corte Vou pôr ele aqui nessa forma Nessa forma eu untei ela Com um pouquinho de óleo, viu, gente? Pra na hora que a gente for cortar, né? Fica mais fácil Essa forma minha que foi um pouquinho grande, né? Pro tamanho do meu Pra minha quantidade de doce Mas tá bom Vou deixar esse doce esfriar bem Como hoje já tá tarde Aí amanhã eu volto e mostro pra vocês Como que ficou Esse aqui é o resultado final Do nosso doce de manga Eu mostrei pra vocês No dia que eu fiz, né? Eu coloquei em uma forma Pra poder cortar Só que depois, gente Eu sou muito curiosa, né? E fui verificar se realmente ia dar corte Mas não deu corte Aí eu peguei e passei Pra essa outra vasilha aqui Ficou delicioso A gente já comeu, já Nós já provamos Ele ficou um doce firme, tá vendo? Bem firme Só que não deu corte Eu tinha que deixar ele mais um pouco no fogo, né? Pra poder dar corte Mas ficou saboroso demais, viu gente? Isso aqui pra comer com queijo É muito gostoso Maravilhoso Tá vendo? Tá bem durinho Só que não deu o corte Só que não deu o corte, né? Igual eu queria Eu queria cortar ele Bem bonitinho Os pedacinhos Mas é assim mesmo, né? Eu fiz pela primeira vez Tenho certeza que da segunda vez que eu fizer Vai ficar bem melhor E aí vocês também, né? Testam em a receita Fazem em casa também Aí deixa apurar mais, né? Pra poder vocês conseguir Um resultado melhor do doce Então é isso pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado aí Do doce de manga Façam em casa Deixem nos comentários Se vocês gostaram também da receita Deixem um like bem bacana pra nós Se inscrevam no canal Quem não for inscrito Compartilhem o vídeo Fiquem todos com Deus Muito obrigada pela companhia de todos Até a próxima Se Deus nos permitir Fiquem todos com Deus